Exatamente, Fernanda, adiantei agora há pouco que estou aqui na região da 44, que já dá bastante movimentada, as lojas abrem às 8 horas da manhã, algumas já levantaram as portas, já percebi que tem muitas ali com promoções, só que na hora de comprar tem que ter cuidado, né, para não cair também em armadilhas. E quem vai ajudar a gente nessa função, nessa missão aqui, né, é o Washington Reis, advogado especialista em direito do consumidor, também direito econômico. Bom dia, Washington. Bom dia, Patrícia. Como você está falando, quais são as principais armadilhas, o que o pessoal tem que ficar atento aí para não cair também em fraudes, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia, Fernanda, bom dia a todos da Record. Esse ano nós temos uma diferenciação dos outros anos, são as formas de pagamento. Esse ano nós inovamos com o Pix, inovamos de formas transacionais, o quê? Vendas por redes sociais, vendas por WhatsApp, por exemplo. A primeira dica que eu falo esse ano é, primeiro é se você precisa, né, nós estamos na economia, precisamos poupar gás, vem em finais de ano, escolas, de filhos, etc. Precisou, vai comprar, verifique o produto. Dê preferência para as lojas, mesmo de forma virtual, que tenha pontos de venda fixos, que tenha endereço para que você, havendo alguma eventualidade, possa de fato localizá-las. Feito isso, se você for, nós estamos aqui na 44, que há muito mercado informal, né, Patrícia? Feito isso, verifique o produto, se é aquilo mesmo. Só depois de verificar, e não verificar o de mostruário, mas o que você irá levar, que você faça, realize o pagamento. Porque uma vez você feito o PIX, e se der algum problema, se for uma fraude, um golpe, não terá devolução ou ficará bem mais difícil. O PIX é um dos principais pontos de preocupação desse tempo. O Washington falou do mercado informal, inclusive pedi para o João mostrar para a gente, olha só, do outro lado da rua já tem aqui a Feira da Madrugada, que já tem muita gente comprando, muitos sacoleiros. Depois vem a Feira Ripe no fim de semana também. Agora, para o consumidor que vai comprar, percebeu ali a fraude, por exemplo, viu que dias antes aquele preço, o lojista aumentou para baixar no dia da promoção. O que ele pode fazer? Essa pesquisa tem que vir antes, é melhor assim? A gente já está em cima da hora, né? Mas o certo é isso. Infelizmente, a Black Friday ficou estigmatizada como a metade do dobro por alguns comerciantes. E não pode ser assim. Hoje ela movimenta, é uma das principais vendas do ano para movimentar a economia. O que é que o consumidor deve fazer? Você deu bem a dica, fazer pesquisas. Pesquisas comparativas, não somente naquele estabelecimento. Fazer pesquisas comparativas com outros estabelecimentos e com outros métodos de venda, como comparativo de física e site. E outra coisa, verificar também, não somente o preço. Foi comprar para o site, viu que lá está mais barato? Verifique o frete, porque precisa se receber. Muitos comerciantes, de maneira ardilosa, colocam um preço muito baixo no site. Quando o consumidor vai fazer o pagamento, descobre que há ali um acréscimo de mais 30%, 40%. A Fernanda tem uma pergunta do estúdio. Fernanda, pode fazer que eu repasso aqui para ele. O Patrícia, às vezes, tem aquela promoção também que fala assim, ó, dividimos em 20 vezes. E aí, quando você faz a conta das 20 parcelas, é o preço do produto muito mais caro. É o preço dele antes da Black Friday, né? Então, presta atenção se divide em 20 vezes com juros ou sem juros. Exatamente, Fernanda está pontuando o seguinte, às vezes tem aquela condição, aquela facilidade no pagamento, dividido em 20 vezes, mas tem o juro. E aí, se você calcular no fim das contas, pode sair mais caro do que pagar ali. A vista sai mais caro do que antes da promoção, né? É um risco também. É um risco e esse ano temos outra novidade. Houve uma alteração, Fernanda, no Código de Defesa do Consumidor, que hoje os estabelecimentos, eles devem colocar já o preço e colocar a quantidade, de que parcelas, quanto que aquilo é calculado de juros e a taxa de juros. Da mesma forma que calcula-se o preço à vista. Demonstra. Até a grafia, Patrícia, precisa ser igual. Até o tamanho da diagramação da letra precisa ser igual para que não induza o consumidor a erro. O consumidor deve comprar, pode comprar, mas ele tem que saber o que está e quanto está pagando. E a promoção é para produto novo, produto bom, né? Não adianta o lojista pegar um produto ali estragado, com algum defeitinho e colocar em promoção. Isso está errado também, né? Ele pode, ele pode colocar o produto com pequenas avarias, desde que a avaria não afete a funcionalidade do produto. Uma geladeira com um pequeno arranhão, ela não vai ter problema, ela vai continuar gelando. O fogão e por aí vai. Mas ele deve informar o consumidor do porquê e não utilizar aquilo como black friday. Ele fala assim, olha, já tem uma avaria, então esse produto é um produto de mostruário, nós estamos fazendo ele mais barato. E o consumidor, detectou preços errados, detectou problemas, documento, compras online, começa a tirar print, tira foto, tira foto do preço. Se for compra física, mantenha a foto. Se for um produto de alto valor, porque tem black friday de veículos aí, ligue a um tabelião. Existe um documento hoje que chama-se ata notarial. Isso serve-se para comprovar todo e qualquer tipo de informação. Se for um produto que compensa em torno de uns 200 reais, uma ata notarial nos tabelionatos, se for, faça isso. Se não for, o que eu aconselho? Detectou? A primeira coisa, vá e reclame com o saque, serviço de atendimento da loja. Se for mercado informal, como nós temos aqui a região, se todos ser antes, converse com a pessoa, mantenha seu diálogo. A melhor forma é a cordialidade para resolver os problemas. Não feito isso, procure-se o judiciário. Muito obrigada pelas informações. A gente ressalta que também tem o PROCOL, né? Pode fazer ali o protocolo. É sempre um documento a mais, uma ajuda a mais. E no mais, boas compras aí para quem for participar aqui da Black Friday, perdão, e de olho sempre aberto, Fernanda. É isso, Patrícia. Eu daria ainda um outro conselho. Consumam com moderação. Porque nessa época de Black Friday, tem muitos estímulos, né? Você, na televisão, no celular, compra, 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 compra. Mas compra se estiver precisando e compra se encontrar o preço bom mesmo. Obrigada, viu, Patrícia?